Música Fala ai pessoal tudo beleza com vocês Tinex na área tomo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento vai ser com o comando força patrulha beleza galera Linda Trailblazer com esse fardamento que tá meio frio aqui Olha lá o policial já até cruzou os braços Tá meio frio então vamos colocar o sobretudão ai e vambora Vamos lá iniciar a nossa patrulha vamos já colocar um limite de velocidade aqui pra viatura Vambora já já vai escurecer Vamos lá Viatura bonita em comando força patrulha e tal Mas vamos cruzar aqui porque eu tinha parado o trânsito ali Vamos manter assim Vamos ver se cai ocorrência ai pra nós e tal Por enquanto tudo de boa Vamos abordar a moçona aqui ó Eu acho que eu falei outra coisa vei Tá bastante com bastante neblina né Friozão chegando Vamos perder muito tempo aqui nos semáforos não vamos Desenvolvendo um pouquinho ai velocidade Vamos observando todo o movimento enquanto não cai que é rio né Opa 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 Na cautela também, ai se reforçam Fiel galera, fiel no braço Na manha, o que a Ryuk deu foi de tiro disparado Ué Ué, ainda a mulher falou shot fire, por isso que eu vim até correndo Caramba, será que era só isso? Mô O que é isso dai? Esse carro parar no lugar errado mano, ó Tomar no banho, por que a mulher falou shot fire? Guardar A arma aqui Alguém chegou Beleza galera, resolvido aqui, eu achei que era tiro disparado Na hora que eu ouvi a mulher falando Tiro disparado, eu já Saí disparado Mas não era isso Ei, você vai fazer isso, certo? Nós temos um 11-351, em... Paralto del Sol Tiro 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 O veículo nós já puxamos Vamos pedir o documento do cara É, vamos vir aqui Crestpad check Pedi pra ele Sair da moto aqui Não, 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 não Deu comando errado Caramba O GMA sem querer, galera Era pra mim revistar eu dei o comando de prender Já tirou o GMA dele Vamos fazer uma revista aqui Não tem nada com ele, ó Tirar a algema do cara Dar uma checada aqui na moto É, search vehicle Dar uma olhada no chassi, tudo certinho Nada de, tipo, ilegal Beleza, senhor É Eita, não vai entrar aqui, se tu entra por aqui Tá em choque, fi? Olha, outra moto aqui É a minha? Vai, vaza, vaza Não quis pinotear, então vambora Vamos cá, aguardar a QRU aí, galera Que agora tá meio, tá meio fraco Ó, galera, caiu um roubo em residência Caiu um roubo em residência Vamos encostar lá, não vou nem ligar as sirene, essas coisas Vamos tentar chegar no maior silêncio possível Pra atender esse QRU aí de roubo à residência A filha da mãe O cara pega Vai, 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 tá licendo 500 metros Eu vou desligar tudo Eu vou desligar tudo Eu vou desligar tudo Taca o faca vindo pra cima de mim, mano Estou até as narizes Não se mova Para, eu vou Não se mova Não se mova Não se mova Não se mova Continua vindo, vai tomar o outro Vira, pois Vem, assol Já era, fi Recolhi aqui a evidência O cara também tava com alguma Não lembro se era uma faca O que que era Mas ele tinha alguma coisa no braço E outra, né Veio pra cima, né Vamos esperar aí o servizinho ML Beleza, já tá levando a esse corpo Tem o outro ali atrás Aqui dentro fica os presunto Olha Já tá até com a etiquetinha no pé Malique, nós temos uma ocorrência Armado Vem, 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 vem Próxima esquerda Pró, para aqui, para aqui, para aqui Ai, carro desgraçado Ai, que mulher filha da pé Não era armada a ocorrência, foi de vala Caramba, hein, mano Ela está meio ferrada, hein, lá Nessas audiências aqui Esse carro aqui vai ter que sair com guincho Vamos chamar aqui Vai, Steve, não vamos ficar perdendo tempo aqui não Porque aqui já era O carro ali só vai sair para liberar a via ali Ficar mais fácil para o corpo Vai derrubar o poste, quer ver? Bom, vamos nessa Vamos aguardar o outro QRU Galera, caiu um QRU de acompanhamento E olha os tiros Não sei se vocês estão ouvindo aí Mas está tendo tiro Vai sair aqui, ó Está descendo Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ei, ei, ei Cadávam, caramba Vou tirar uma reta aqui Não ficou Ah, mano, perdemos os caras, velho Vamos pedir apoio do Olá, Guilherme Nós chegamos na coordenação de target Olha o ague ali, ó É, cinco suspeitos fugiram, infelizmente Não foi de base Eu derrubei bem por aqui, ó Caramba, velho O PRF também estava aí, ó, no apoio Vamos aguardar, vamos aguardar aí pra ver O que que dá O ague também estava na procura ali em cima Vamos ver o que que dá Caiu, galera, caiu, caiu, caiu os caras armados Caiu os caras armados de novo Deixa eu já pegar o fuzil Dessa vez ele não vai subir, não Cadê o ar de suporte? Todas as unidades, nós temos unidades Requestrando o suporte de helicóptero No Richmond Glen Sua suporte está enroute Ai, velho, de novo Achou, achou, o ague achou Estão me marcando aqui, nossa, mano Os caras estão lá embaixo, velho Vamos, 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 vamos Bora, 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 bora Vamos atualizar aqui o GPS O GPS Agora nós vamos pegar Vou virar aqui, ó, que vai ser mais prático Isso, ó Tirar aqui, ó Isso, ó Tirar aqui, ó De frente Deixa eu tirar o GPS Ali Caramba Caramba Ufa, dois carros, velho Criatura de... de rota vindo ali Criatura de... de rota vindo ali Criatura de rota vindo ali Criatura de rota vindo ali E aqui, hein Corverts Criatura de rota vindo ali E aí De arco nighttime Estou em, ah, Del Pero. Taro 6, stop! Vamos ver! Tô trocando a arma de choque, fodeu! Deu apoio véi Assistência requerida em... ah... downtown Nós também, estamos indo! Nossa, vai derrubar o águia! Caramba, caramba galera, o águia tá quase caindo E os caras estão pinoteando ainda Vamos ver se nós achamos aqui É... Estamos bem colados neles Furei a roda Um já era Caramba, o águia já tá na... Assistência requerida em... Alpero Heights E aí Copy that dispatch, animals on the loose Dispatch, suspect, vehicle in a collision Dispatch, we got a visual on the perp, in pursuit Ah mano, esses... trânsito velho, esse cara t... Reloading Crassou o LSPD galera Vamos ver se nós achamos o carro Mas eu acho que não vai achar não Dá fã aqui, ó E aí 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 Que tal os malas Oi, tanto de tiro Foi daquela hora do fuzil E bom galera, assim nós vamos finalizando o vídeo então Espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, esse vídeo ficou um pouco longo E é nóis galera, valeu Abraço e fui